Olá, bem-vindo ao meu canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, engenheiro agrônomo, professor da Universidade Federal do Ceará. Esse canal tem a intenção de passar informações um pouquinho mais técnicas, mas principalmente também ajudar as entidades como o Lar Torres de Melo, que está precisando muito da nossa ajuda. O assunto de hoje é, com o celular, como posso medir a melhor luminosidade para a Orquídea Phalaenopsis. Na verdade, com esse celular, você pode medir a luminosidade para qualquer tipo de planta. Esse assunto de hoje está integralmente dentro desse livro, Cultivo Moderno de Orquídea. Aproveito também para pedir aquele like, clicando no joinha e, por favor, clique também no inscrever. A gente vai passar várias informações interessantes, de forma um pouquinho mais técnica, que vai ajudar muito no cultivo das suas Orquídeas, das suas plantas no geral. Eu vou fazer um rápido histórico da minha vida profissional com essa planta, com as Orquídeas no geral. Eu tenho trabalhado já com as Orquídeas coisas desde 1980, 81, alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho muitas informações para passar para vocês, né? E nesse vídeo somente não dá, por isso que em 2015 culminou-se na publicação desse livro aqui, tá certo? Se o ambiente estiver correto, né? Se você acertar esse ambiente, a gente vai falar da luminosidade daqui a pouco, ela chega a durar três, quatro meses. Eu tenho visto muitos vídeos que eles relacionam a luminosidade com a floração. A luminosidade influencia a floração? Sim, só que ela é somente um dos fatores que influenciam. Não é ela que vai induzir a floração dessa Orquídea, não é, tá certo? São vários fatores, mas a floração dessa espécie principal é a alteração da temperatura, ou seja, para quem mora no sul, essas plantas vão começar a florescer a partir de agosto, setembro. Tudo bem, é a primavera, mas por quê? Porque ela foi estimulada a floração pelo frio, tá certo? Então, precisa, esse tipo de plantas necessita de algumas horas, né? Dias de temperatura mais baixa para que tenha esse estímulo resultado da floração. Não é a luminosidade como muita gente tem dito aí. Bom, dito isso, né? Existem várias outras alternativas para induzir a floração das falenopes e outras plantas também, né? Então, esse vai ser o tema de um outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar muito comprido, tá? Então, aguarde os próximos vídeos, aproveita, dê o like, tá? Se inscreva, porque a gente está passando muitas informações e iremos passar muitas informações. E não desligue, porque o importante vem daqui para frente, tá? A luminosidade ideal, talvez você não consiga em casa, mas se você chegar bem próximo, elas vão crescer e vão florescer. Dicas que a gente vai dar e vocês vão conseguir fazer com que essas plantas cresçam, fiquem bem vigorosas e floresçam. As falenopes, elas precisam de um ambiente que tenha entre 8, tá? a 12.000 lux, tá? Vocês vão ter essa luminosidade em algum canto da sua casa. Como é que a gente vai medir isso? Existem equipamentos profissionais para medir a luminosidade do ambiente, tá certo? Os produtores, né? Os profissionais de pesquisa precisam desse equipamento. É chamado de luxímetro. Eu vou mostrar alguns luxímetros que eu tenho, né? Mas você, na sua casa, não tem a necessidade de ter esse luxímetro. Vocês tendo esse aparelhinho aqui, olha, tá certo? Você já tem esse equipamento, tá? Não há necessidade de comprar, como eu tenho visto alguns vídeos aí falando para comprar esses equipamentos. Isso aqui, gente, já é o suficiente, tá certo? Pequenos viveristas, floriculturas, acompanhem esse vídeo que é muito importante para vocês. No celular, né? No smartphone, vocês podem abaixar no seu aplicativo vários medidores de luz. Eu trabalho com o Light Meter, tá? Que é muito simples. Você já liga, ela já te dá a quantidade de luz que tem no ambiente. É muito bacana, tá certo? Só uma dica, né? Limpa, limpe toda a parte dos sensores do celular, inclusive, da câmera, tá bom? Porque alguns celulares, o sensor está acoplado junto com a câmera. E quando é que eu faço essa aferição, né? Quando que eu faço essa medição? Pessoal, é melhor vocês sempre terem um padrão, tá certo? Porque dependendo do dia, né? Eu não estou falando de luz artificial, dependendo do dia, a luminosidade abaixa. Então, eu sempre recomendo vocês fazerem uma medição próxima do meio-dia, porque aí vocês vão ter uma base melhor. Tem que fazer também em dias que não estejam nublado, tá? Para vocês terem um padrão melhor. Outra dica é a estação do ano, né? Dependendo da estação do ano, essa luminosidade abaixa também, tá? Ou aumenta, né? Diferente do pessoal do Norte e Nordeste, que vai ter a mesma quantidade de luz. Se não estiver chovendo, não estiver nublado, você pode aproveitar isso no ano inteiro, mas só padronizem o horário. Bom, aqui é um ambiente não muito adequado para a Phalenopsis, né? Aqui a gente está numa sala, mas aqui está fazendo, o leitor está medindo entre 250 e 280 lux, o que é insuficiente, tá? Para a manutenção desta planta, ok? A luminosidade é insuficiente para que esta planta faça toda a fotossíntese necessária. Neste ambiente aqui, ela está na área de serviço deste apartamento. O que já é mais adequado para as plantas, neste caso, Orquídeas Phalenopsis. Pessoal, vocês viram que é muito simples, né? Fazer a leitura. Agora, esse negócio de não é planta de sombra, né? O que é planta de sombra, né? É difícil a gente ter essa ideia do que seria planta de sombra, meia sombra. Agora não, agora vocês têm como medir o ambiente ideal, certo? A gente vai fazer vários vídeos ainda, tá? Não somente para essa orquídea, mas para outras orquídeas, outras plantas. Acompanhe com a gente, tá certo? Porque a gente vai passar muitas informações bacanas para vocês. O nosso interesse é passar informação para vocês, e principalmente se vocês puderem, ajudar essas entidades, né? Que muito estão precisando devido a essa pandemia, tá? Então, peço a sua ajuda para o Larto Riz de Mello. Eles estão precisando muito de fraldas geriátricas. Então, eu vou deixar aqui um slide para vocês puderem entrar em contato. Entre em contato e faça a sua doação. E peço para vocês, né, dar um seu like, né? Clique no joinha e se inscreva, tá certo? Porque isso ajuda muito o canal, tá? Para a gente conseguir passar mais informações aí para você e para outras pessoas que gostam de plantas. Até o próximo vídeo. Muito obrigado!